O pior é que faz isso. O pior é que faz isso. Ah, não, deixa pra ver a esposa que vem. Deixa pra ver a esposa. Baixa a boca, peraí. O pior é que faz isso. Oh, velho. Oh, é isso. Oh, é isso. Você não quer que cuida. Oh! Ah, não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.